Olá, crianças do segundo ano! Vamos com mais uma aula de ciências. Hoje é 16 do 6. Temos o Agora eu sei. Esse Agora eu sei, certo? Vamos guardar para as nossas revisões. Então vamos lá para o capítulo 4 falar sobre as plantas. Então vamos acompanhar com esse texto. Essa variedade é que faz a floresta tão rica. Então vamos lá falar um pouco desse texto de acordo com as perguntas que o livro de vocês apresenta. Temos uma perguntinha. O que o povo ticuna descreve no texto? De acordo com esse texto, ele descreve a grande diversidade de árvores que tem na região amazônica. Então vamos lá para a segunda questão. De acordo com o texto, o que dá o colorido às árvores? São as flores e as diferentes tonalidades de folhas. Terceira questão. Além da variedade de árvores, o que mais existe em uma floresta? O que mais existe em uma floresta? Temos o ar, temos o solo, temos a água. Então tudo isso faz parte desse ambiente. Agora vamos falar das plantas crianças. As plantas são seres vivos. Elas também passam por esse ciclo vital, o ciclo da vida. Que ciclo é esse? Nasce, cresce, reproduz e morre. Podemos encontrar árvores em tudo quanto é canto. Temos árvores nas florestas, temos árvores nos bosques, nos campos, até no nosso bairro podemos encontrar árvores. E como é chamado o processo pelo qual as plantas nascem? Esse processo é chamado de germinação. Vou colocar aí um exemplo de uma sementinha sendo germinada. e assim... E assim... Você acompanhou aí todo o processo que ele passa até se tornar uma linda plantinha? Pois bem, para que esse processo dê certo, funcione, se torne uma linda planta, ela precisa de cuidados. Mas que cuidados são esses? Ela precisa de água, ela precisa de luz solar, ela precisa de um solo adequado. E para se desenvolver também, ela precisa de energia. Assim como nós precisamos de energia. De onde tiramos essa energia? Tiramos dos alimentos. Assim também as plantas retiram essa energia dos alimentos. Só que as plantas, elas produzem o seu alimento. Esse processo de produzir o seu próprio alimento é chamado de de fotossíntese. Em que ela utiliza a luz do sol, gás carbônico e água para produzir o seu próprio alimento. E a respiração das plantas? A respiração das plantas é como dos seres vivos também. Então, como todo ser vivo, ela respira o oxigênio e libera o gás carbônico. E se a planta não tiver o que ela precisa, como um solo adequado, como água, luz solar, o que vai acontecer com essa planta? Essa planta, ela pode acabar morrendo. Então, ela também precisa de cuidados. E a atividade que vou deixar para vocês é na página 18 e na página 19. 19. Sendo que ciência em ação você não irá realizar, tá certo? Então, só responda a página 18, a página 19 até a terceira questão. Nossa aula fica por aqui, meus amores. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.